Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. As informações policiais estão chegando. Em instantes, Polícia Rodoviária Federal prende passageiro de ônibus por importunação sexual. Daqui a pouco mais detalhes. Começo falando de Rebouças, uma mulher que danificou móveis, utensílios e também a janela da sua casa no sábado. O filho e o marido da autora dos danos ainda disseram que foram ameaçados de morte. A moradora justificou que sofre de depressão e que o seu relacionamento está numa fase complicada. Ela foi encaminhada para receber atendimento médico, pois estava muito nervosa. O homem não demonstrou interesse em representar, em dar continuidade à ocorrência. Em Fernandes Pinheiro, um funcionário da prefeitura foi ameaçado de morte. O fato aconteceu em uma cascalheira do município, na localidade de Bituba dos Lúcios. Os funcionários estavam trabalhando nas proximidades do terreno do autor da ameaça. Segundo a vítima, esse terreno está à venda. O homem ameaçou e o homem ameaçado, melhor dizendo, não quis representar. Não esqueça que na hora de construir, reformar, pintar o seu imóvel, o Panca Materiais de Construção é o lugar certo. Lá é completo do piso ao teto. Atendimento, produtos de qualidade e aquele preço que cabe no seu bolso é no Panca. Na Trajano Grácia, 3422 2000, WhatsApp é o 998452000, Panca Materiais de Construção. Em Teixeira Soares, uma mulher foi agredida pelo seu ex-marido. A vítima relatou aos policiais que conviveu quatro anos com o agressor e eles estão separados há dois meses. A polícia militar realizou buscas, mas não encontrou o autor das agressões. A mulher recebeu atendimento no hospital municipal e foi orientada para comparecer na delegacia de Teixeira Soares com o exame de lesões corporais. Agora, para encerrar, vou falar da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu, que prendeu um passageiro de um ônibus por importunação sexual. A situação aconteceu em um ônibus que seguia pela 277 em direção ao estado de Santa Catarina na manhã de ontem, por volta das seis da madrugada. Uma jovem de 20 anos foi acariciada por um passageiro que viajava ao seu lado. Ele, inclusive, chegou a esfregar o órgão genital nas pernas da vítima. A mulher comunicou o fato para o motorista que parou o ônibus no poço da PRF, aqui em Irati. Segundo os agentes, a vítima de 20 anos é natural de Curitiba e viajava sozinha. Conforme os policiais, o homem, de 38 anos, estava alterado durante a abordagem que foi realizada dentro do ônibus. Por conta disso, foi necessário contê-lo com algemas. Outras pessoas que estavam no ônibus repassaram detalhes da ocorrência. O homem detido é natural de Limeira, São Paulo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Irati para que fosse registrado o flagrante. Os policiais constataram que o passageiro estava transportando mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal. Para mais informações, acesse najoa.com.br e fique sempre bem informado.